Música 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 Olha lá, olha o choro, olha o choro Música 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 Sabe por que? Outro tem que chorar também Um choro, outro tem que chorar também O que é que bebê quer gente? Mamar Legal, vem lá Quem quer evitar de mamar? Mamar Ei, senhor Ei, tem Ele quer conforto, acho que ele não quer Olha só, interessante Tem muitas mães que não querem dar de mamar O que que acontece com o bebê? Fosso É complicado Acho que as vezes ele nem quer mamar, acho que ele quer Conforto e segurança Legal, olha só E nasce Bebê que nasce quer o que? Quer muita coisa Não é só o mamar Ele quer Conforto Segurança Carinho Ele quer o que? O bebê quer Agora, qual é o verbo que nós estamos usando aqui para o bebê? Ele quer O bebê quer O bebê quer O bebê dá alguma coisa? Não Não dá nada Não dá nada Não dá nada Não dá trabalho É isso que bebê dá Bebê dá trabalho É pra mãe Mas bebê quer Eu quero Eu quero mamar Eu quero segurança Eu quero bola Eu quero carrego Quero aquecimento Quero aquecimento É É Com o cheiro Maria Maria Josué Faça de novo isso aí Gente, qual é a primeira coisa que o papai faz? É Com o que é isso? Olha, olha! Olha, olha! Ele é nosso como bebê E olha nós mesmo Eu vou ser cudo ser cudo Ele tem tudo Ele é tudo o quê? Quer também o quê? Esquece o que você quer? Olha gente, eu! Olha meu carinho no copo! Olha o bichinho ali Ele tem sempre um ferido Mas vamos chegar lá depois de hazão Algum dos águas não crescem Ah, você dominou? Um filho Legal, filho cresce Filho cresce Então vocês estão crescendo O que acontece quando o filho cresce? Hein? Aumenta o problema O filho dorme no trabalho Filho cresce, dorme no trabalho O que é que dorme no trabalho? O bicho é danado O bicho quer o que? Tenta morrer do jeito dele Mas aí uma coisinha Quando ele não faz alguma coisa O que vai acontecer aí? Apanhar Apanhar Não pode não bater Apanhar Não pode não apanhar o meu Quem não apanha o meu Tem que apanhar Tem que apanhar também Olha a criança Crescendo Nós estamos crescendo E aí a gente tem Cresce em sonhos Cresce em sonhos Música 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 Tchau.